Fala torcedor do Bahia, se você não quer perder as notícias do Tricolor já se inscreva nesse canal agora, porque estamos atentos às últimas notícias do Tricolor e aqui você sempre fica atualizado. Guardiola na UTS Democracia Tricolor e quer conhecer o Bahia. Estou encantado de saber que estamos com eles. Foi uma votação popular democrática, destaque o profissional. O Bahia já havia se tornado assunto internacional desde as primeiras informações sobre a aquisição do Tricolor por parte do Grupo City. Desde a aprovação da proposta, o esquadrão passou a ser um tema cada vez mais frequente nos jornais estrangeiros e até em entrevista de um dos grandes técnicos do mundo, Pepe Guardiola. Entrevistado pela ESPN, em Manchester, Guardiola demonstrou contentamento com o fato de uma votação democrática ter definido a aceitação da oferta feita pelo City Football Group ao Bahia. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Tricolor que postamos por aqui. Estou encantado de saber que estamos com eles. Foi uma votação popular democrática e mais de 90% queriam. Ele afirma também aguardar um convite e conhecer o clube Tricolor. E agora me convidem para que um dia eu vá ao Brasil e à Bahia para vê-los. O grupo City adquiriu 90% da SAF do Bahia, com a promessa de cerca de 1 bilhão em investimentos entre 2023 a 2038, por 15 anos. No início dessa nova era, o Tricolor já se destaca por aquisições milionárias, como a do atacante Biel, com valor de 10,5 milhões. Além disso, o próprio Manchester City já liberou diretamente dois jogadores para o Bahia, Kaique e Diego Rosa chegaram por empréstimo em dezembro e serão anunciados a qualquer momento. Bom torcedor do esquadrão! O que achou dessa notícia? Coloque nos comentários! Fique atento à nossa notícia! Te atualizo a qualquer instante!